Agora vem comigo, vem comigo, vem pra cá, tem convidado especial, recebo mais uma vez ele que é o empresário Júnior da Unip, mais uma vez boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Cidade. Ok, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos os vendedores, que hoje é o dia do vendedor, todos nós eu acho que já nascemos vendedores, né, então um grande abraço pra todos. Ô Júnior, a cada dia a gente tá, a Unip está empreendendo mais, né, e levando muitas novidades, agora hoje tá lançando uma promoção que é uma maravilha, o que que é essa campanha TV Rio Preto, Unip e você? Na verdade é uma parceria, né, que a TV Rio Preto abraçou essa causa, na qual nós vamos entregar uma bolsa totalmente quitada, né, pras pessoas que entrarem em contrato com o número que vai ser passado daqui a pouquinho, né, entrar em contato, falar que tem interesse em ganhar a bolsa, né, e quem quiser aumentar mais a sua chance de ter mais cupons, concorrer, né, o que que acontece? Pode indicar um amigo e ganhar um outro cupom extra. Bom, é uma campanha espetacular, então na verdade, eu acredito que seja aí a primeira, né, na verdade a bolsa é 100%? 100%, isso. Isso, na verdade é pra um curso de graduação, tá, nós temos mais de 40 cursos de graduação, vários cursos de 2 anos, temos cursos de 3 anos, 3,5 e até 4. O aluno, ou seja, o telespectador, a pessoa que ganhar o cupom, que ganhar a bolsa, né, ela vai ter a liberdade de escolher, né, qual curso quer fazer, se for um curso de 4 anos, 3, 2, não importa, totalmente quitado pela Unip e pela TV Rio Preto que tá, que é a nossa parceira. E claro que é um presente da Unip, né, uma empresa aí só, a gente fala isso aqui todo dia e tem que ser falado mesmo, porque a credibilidade que a Unip tem hoje não foi de uma hora pra outra, foram muitos anos de trabalho, né, Júnior? Exatamente, aqui no Nair temos mais de 13 anos, né, que a gente tá representando a Unip, tivemos a oportunidade e a felicidade de construir a sede própria, né, hoje nós temos uma área de mais de 800 metros quadrados, com toda a estrutura pra atender os nossos alunos. Salas especiais, banheiros, tudo com acessibilidade, né, salas climatizadas, ou seja, toda uma estrutura, né, pra tá recebendo os nossos alunos. Então tá aí, gente, olha, pra que você não fique dúvida, ó, a partir de agora você pode participar e concorrer a uma bolsa, a uma graduação, 100% sem pagar nada. Basta responder uma perguntinha bem básica, qual a empresa que sorteia pra você uma bolsa totalmente grátis? A resposta é fácil, né? Muito fácil, muito fácil, eu não vou contar, mas a resposta é muito, muito fácil. E é claro, é a Unip, né, gente, basta você mandar a sua mensagem para 38998992599, 38998992599, e aí, dos cursos de graduação e a pessoa, o ganhador ou ganhadora, vai poder escolher? Exatamente, pode escolher qualquer um entre os nossos cursos de graduação, tá? E se a pessoa quiser participar também, exemplo, vamos supor que aí que, é, pra aumentar mais a chance, a pessoa não tem, tem um irmão que pode, já tá em condições de fazer o curso superior, mas se a pessoa quiser participar também, ela pode indicar o irmão, se o irmão ganhar, ele pode, ele pode tá concluindo, entendeu? Porque no caso a pessoa tem que ter terminado, tem que ter condições de fazer o curso superior pra poder fazer a matrícula, né? Mas como ela é transferível, ou seja, nós abrimos essa oportunidade, por quê? Porque todo mundo pode participar, né, indicando pessoas que possam fazer o curso, né, pra aumentar as suas chances, e caso seja contemplado e a pessoa não tiver apto a fazer o curso, ele pode transferir pra um amigo pra entrar de imediato, tá? Ontem nós recebemos a Fernanda aqui, e já falávamos, Júlio, sobre a cada dia aumenta o número de alunos, né, da Unip. E ontem nós tivemos até um elogio aqui no programa, em que o nosso telespectador estava elogiando o sistema, tanto do site, toda a estrutura que a Unip tem, mas tudo isso foi pensado mesmo, tudo é feito pelo aluno, né, Júlio? Isso, ou seja, toda a tecnologia, a Unip tá na vanguarda, ou seja, ela começou há bem muito tempo atrás com a tecnologia do EAD, hoje estamos à frente de várias universidades que estão começando agora, ou seja, todo mundo tá começando e a Unip já tá lá na frente. Então nós temos toda a estrutura, temos já, por oito anos consecutivos, o diploma mais bem aceito pelas empresas que contratam, ou seja, que todos os alunos nossos que concluíram o curso receberam o diploma e todos os cursos reconhecidos pelo MEC. Eu acho que a mais importante, na hora que você termina e conclui o curso, é receber o diploma. E nada melhor do que você ter a certeza que vai receber o diploma e o seu diploma reconhecido pelo MEC. Então isso aí é muito importante. Agora a satisfação pra vocês é muito grande, né, porque a gente sabe que muitos alunos que já passaram por ali hoje estão no mercado de trabalho e com um diferencial muito grande, são respeitados, né? Sim, sim. Temos alunos que conseguiram em cursos, concursos públicos, né, passaram em três, quatro concursos que têm hoje a opção de escolher qual que vai fazer, porque devido à base que ela recebeu através do ensinamento, através dos cursos da Unip, fez com que ela conseguisse passar em um, dois, três, quatro concursos, né? Então, assim, o momento é agora, ou seja, vamos fazer as inscrições, processo seletivo, vamos participar da promoção, se você já é aluno e quiser, por exemplo, ganhar também, você pode, sendo contemplado, quita o curso que você já está fazendo, a Unip, entendeu? Então, assim, vale pra todos os alunos. O importante é essa parceria que a TV abraçou, né, que está ajudando nós a divulgarmos e dar oportunidade pras pessoas. A gente ampliou o LEC, né, ou seja, vale pra todo mundo, né? Se a pessoa que ganhar não tiver em condição, ela pode passar e transferir pra um amigo, pra um colega, pra um irmão, pra um parente, enfim, né? O importante é participar. Muito bem, tá valendo, então, a partir de agora? Sim, tá valendo, sim. Então, corre lá, pega o seu celular, envia a sua mensagem, é muito, é muito, muito fácil. Eu tenho certeza que até a concorrência vai participar, pode participar, né? Pode participar. Tá aí, é mais um presente da Unip, especial pra você. Gente, olha, não tem preço, é muito fácil. Participa aí, 38998992599 e a resposta, não precisa falar, né? Você sabe que é Unip. Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz com essa parceria, porque a Unip tem esse lado social que é uma preocupação de vocês também, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia pra você. Vamos lá. E a gente segue com o Jornal da Cidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.